Oi, pessoal, tudo bem? Hoje chamei o Pequeno Príncipe pra gente contar uma história, mas mais do que isso, pra gente conversar, sabia, meu amor? Eu quero ter uma conversa contigo e eu achei que o Pequeno Príncipe pode ajudar a gente nessa conversa. Tu lembra desse livro? Ah, lembro sim. Que ele faz viagens por vários planetas. Como é que é o nome do planeta do Pequeno Príncipe? Era B... B612. Isso mesmo, esse nome mesmo. E ele vai viajando. Lembra? Ele encontra aquele homem que conta estrelas. E era estranho aquele homem, né? Como se as estrelas fossem dele. E o que o Príncipezinho achou quando foi embora desse planeta? Ele achou que as estrelas nem são importantes pra ele. Verdade. Então, porque o que é ser importante, né? Vamos ler aquela parte que ele encontra muitas rosas e ele pensa que a rosa dele não tem importância. Mas o que faz a rosa dele ser importante? Ah, o Pequeno Príncipe encontra um lugar, um jardim cheio de rosas. Milhares delas. Ah, eu julgava que era rico por ter uma rosa única. Mas eu tenho uma rosa comum. Ah, uma rosa e três vulcões que não passam do meu joelho. Ah, isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. Então ele se deitou na relva e chegou a chorar. E aí ele ouviu aquela menina. Quem? Quem que ele ouviu? A raposinha. Bom dia. Quem é? Sou eu aqui. Quem és tu? Perguntou o Príncipezinho. Tu é tão bonita. E a rosa disse. Eu sou... A rosa não, a raposa. Eu sou uma raposa. E o príncipe disse. Vem brincar comigo. Não, não. Não posso. Eu não posso. Você precisa antes me cativar. E o que é cativar, meu amor? Cativar é fazer laços. Ora, e o que é fazer laços, Fran? Fazer laços é cuidar de alguma maneira. É se interessar pelo outro. Ai, é uma coisa quase esquecida, disse a raposa. Por favor, cativa-me, disse a raposa. Ai, eu até gostaria, mas eu não tenho muito tempo. O pequeno príncipe quer saber o que é preciso fazer para cativar. É preciso ser paciente, disse a raposa. Cuidado exige paciência, exige tempo. Porque, lembra, ele vai dizer. É o tempo que dedicas a tua rosa que faz dela tão importante. É o tempo. Tem que dedicar um tempo. Tem que cuidar. É, sim. São cuidados, amor. Cuidar das suas coisas. Da sua higiene. Tomar o seu banho gostoso. Pentear o seu cabelo. Escovar o seu dente. São cuidados que você faz por você mesmo. Não é? Isso é um jeito de se amar. É um autocuidado. E, assim, mamãe te ama também. Porque a mamãe quer muito que você vá se autocuidando. Cada vez mais. Tu lembra esse outro aqui? Uma história muito engraçada do geógrafo. Que anotava em grandes livros. Tudo que ele podia anotar de montanhas, oceanos. E aí o pequeno príncipe diz assim. Então tá, eu quero anotar a minha flor. E aí ele diz uma coisa muito curiosa. A sua flor. Não, a gente não anota flores. Porque as flores são efêmeras. E o que é efêmero? O que é efêmero, Francisco? O que você entendeu o que é efêmero? É uma coisa que passa. Isso. A nossa vida aqui tá toda ela passando. Tu lembra quando tu era bebê? Quando tu era bem pequitito? Olha só. Você tinha um pezinho que era desse tamanho. Olha só. O seu pé era efêmero. Foi efêmero um dia. Olha que hoje é um pezão. Você tem um pé gigante que nem cabe aqui. Olha. Esse pé. Deixa eu ver a sua mão. Aqui, ó. Sua mão. Nossa, é um pezinho que caberia na sua mão. Então esse pezinho, ele passou. Ele não existe mais. Mas hoje existe um outro pé. Assim é a gente crescendo também. A gente vai deixando de ser algumas coisas e vai se tornando outras. Não é? Então, o pequeno príncipe ensina uma coisa muito importante. Que é um dos jeitos de amar. Que é o cuidado. E o que? Se a nossa casa fosse o planeta. Se a nossa casa fosse o B612. Daí, cuidado dos vulcões. Você diria como arrumar a cama? Ah, sim. Porque a cama faz aqueles vulcões. Quando a gente acorda de manhã, aquela coberta tá toda revolvida. Você gostou desse termo, né? Quando a mamãe falou revolve vulcões. Uhum. Não é? Uhum. E o que mais que um menino do seu tamanho poderia fazer pra cuidar do seu planeta? Regar, regar a rosa do pequeno príncipe é como botar a terra num vaso novo. E a gente já fez um monte de vana. É, a gente cuida aqui das plantas, né? Você ajuda. Tem até essa plantinha aqui que é a sua preferida, né? Aham, é. Você gosta dela? Ah, é claro. Então, porque gostar é cuidar também, né? Você cuida dela. Você gosta dela. A mamãe quando faz almoço, quando faz comida... A mamãe, a mamãe quando faz almoço, quando tá lá na cozinha, cozinhando, 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 que às vezes não pode te dar atenção. Mamãe, olha aqui, olha aqui. Eu não posso porque eu tô cozinhando, eu tô cuidando da nossa alimentação. Cuidando da gente. Cuidado é amor. Então é isso, meu amor. Eu queria chamar o pequeno príncipe pra essa conversa. Pra gente conversar sobre cuidado, sobre você colaborar, porque somos nós dois nesse planeta. Somos nós dois no pequeno B612, que é a nossa casa. Então é justo que nós dois tenhamos atividades aqui. Um rega planta, outro revolve os vulcões, cuida das raízes do baobá, não é? Que coisa boa. E assim você vai crescendo, vai se tornando esse garoto maravilhoso que você já é e que vai cuidando das suas coisas, dos seus brinquedos. E peraí! Cuidar das raízes do baobá é que nem pegar brinquedos do chão. Perfeito! É outro cuidado que você pode ter com suas coisas, né? E o príncipezinho saiu dessa conversa entendendo que a rosa dele era importante sim pra ele, porque ele dedicava tempo a ela e ela o cativou e eles eram então importantes um pro outro. Como você é importante para mim, criança, eu te cuido, eu te cativo, eu te amo, tá bom? E quando eu te pedir pra cuidar das suas coisas e dos seus brinquedos, eu tô pedindo pra você se cuidar, se amar, amar o nosso planeta B612, onde a gente mora, tá bom? É amor. Ó, pessoal, esse aí de B612 é só uma brincadeirinha que a mãe tá fazendo nesse vídeo, então, podemos ficar tranquilos que a gente não é a Elenil. Então agora vamos continuar aqui no vídeo.